Difícil acesso a cadeirantes, poste em ciclovia e agora uma calçada destruída com a entrada de um caminhão. Mais um problema registrado na obra da Avenida Tiradentes, em Umarama. A entrada de uma empresa teve de ser interditada após um caminhão entrar no estabelecimento e a calçada já ficar danificada. O caminhão manobrou para entrar aqui e simplesmente só colocou os rodados dianteiro em cima e já afundou tudo. É, infelizmente a gente nem sabe o que fazer, né? Porque a Avenida Tiradentes, sinceramente, está difícil. O fato aconteceu nesta semana. Nilce e o marido, proprietários de uma empresa de tratores, chegaram a compartilhar as imagens nas redes sociais, expondo o problema. Caminhão só colocou os pneus dianteiros. Só. Caminhão vazio. Já afundou tudo. O pessoal que instalou me garantiu que ia ficar próprio, poderia entrar e sair caminhão como eu preciso. Porque chega caminhão para descarregar e como é que eu faço para entrar na empresa, né? Só colocaram areia e fizeram a calçada por cima. Falta uma base, né? Faltou a base aqui, uma base mais reforçada para aguentar a entrada de caminhão e saída, né? Tanto é, tem outra entrada para o lado de baixo, mas a principal seria essa daqui, né? Na última semana, divulgamos três situações envolvendo as obras da Avenida Tiradentes. Um poste no meio da passagem de acesso a cadeirantes, outro poste no meio da ciclovia e um retorno no final da avenida, sem sinalização. Fica essa situação. Tem que providenciar e consertar logo, né? Mais rápido possível. E não é a primeira, né? Não, não é a primeira vez. Aqui em volta está meio complicada a coisa. Sobre o problema na calçada, após a entrada do caminhão, nós procuramos a Prefeitura de Moarama. A assessoria de imprensa informou que a empresa responsável pela obra será notificada para recuperar o estrago e realizar um reforço na base.